Fala galera, ligado no canal do Strongfish e a raçãozinha de pinga ataca novamente Dá uma olhada aí, um baita de um pacu aí capturado pelo Eduardo, show de bola Manda o cara, é grande É pacu? Eu acho que é o caralho que mata Não, não mata o problema, o problema é composta Lembrando aí, enquanto você assiste essa briga aí dele com o pacu Corre lá, se inscreve no nosso canal Curte nossos vídeos, comenta, ative nossas notificações E muito obrigado a todos aqueles que já estão inscritos Oi Zê, vai lá e perca tua vara Nossa, eu já falei ali, a minha porta não Não importa não, cara Ah, quer ver esse guia? Eita Eita Vai lá, gente Vai lá Eita 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 Agora O peixe O peixe Não tá conseguindo, né E tal Eita 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 A Bia Eita 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 Eita